Fala rapaziada, é isso aí, hoje interrompendo gravações de videoclipes aqui pra fazer um pergunte ao monstro exclusivo pra vocês Ainda em dezembro, ainda 2019, finalizando com muito trabalho, com muita coisa pra fazer, graças a Deus Como vocês acompanharam a história, esse ano eu tive que dar uma desacelerada, botar um pé no freio um pouquinho por conta da lesão Eu aproveitei esse tempo parado de treino e tal, pra estudar um pouco música, né, me reunir com o Diego pra gente gravar aí A gente gravou dois álbuns novos do Bones da Estronda, né, então a gente tem um álbum acústico e um álbum de trapizada Eu não sei se esse vídeo aqui vai ao ar, se já saiu ou se já não saiu, mas a gente vai trabalhar, né, essa nova carreira do Bones da Estronda Agora ano que vem, 2020, 2020 vai abrir agenda nova de show, a gente vai começar a trabalhar bacana aí de novo a minha parte musical da minha carreira Que eu sinto muita falta, e esse ano eu pude estudar um pouco mais pra poder ano que vem, vem forte pra vocês E também tem meu álbum novo, meu álbum solo, o Bones da Estronda solo, que eu também não sei quando esse vídeo vai ao ar Não sei se já saiu ou se já não saiu, se já saiu, você com certeza viu minhas divulgações no Instagram Vai tá o link aqui embaixo, o card aqui em cima, que vai direto pra playlist do Bones da Estronda solo também Que vai, toda essa parte musical vai ser focada no canal do Bones da Estronda, tá, aqui no meu canal, o Bones da Estronda oficial A gente vai manter o foco no esporte, nas coisas que vocês gostam mesmo, tá, pra não perder o foco do canal Eu gosto de fazer tudo bem certinho, bem organizado, tá bom? Então é isso aí, ano que vem vocês vão esperar aqui no canal, além de toda essa, toda a parte da carreira musical Vocês vão esperar aqui no canal o Desafio Monstro, né, que ano que vem a gente vai começar a fazer Eu vou tentar praticar outros esportes em ser musculação, conhecer outros atletas de outras modalidades Acho que a gente vai abrir bastante a mente, bastante a cabeça aí, pra conhecer o mundo novo aí que eu vou trazer pra vocês, tá bom? Então é isso aí, vamos começar o Pergunte ao Monstro de hoje E se vocês aí já estão com a cabecinha fervendo, mirabolando coisas, coloquem nos comentários aqui as ideias O que vocês querem fazer, que tipo de esporte, qual atleta vocês de repente conhecem, um atleta não é bom de algum outro esporte Comenta aí, pô, Léo, entrevista, treina com não sei quem, participa lá do esporte, tal, tal, tal Põe aí que a gente vai estar sempre lendo tudo aí com o maior carinho, pra gente ver o que a gente vai fazendo que vem, tá bom? Hoje começa com Claudizera R6 MiBR Salve, irmãos, sou muito fã e parabéns pelo trabalho, valeu, Claudizera Você é uma das minhas inspirações, muito obrigado por escrever inspirações certo Acertou, ah, miserável Seguinte, é verdade que uma refeição do lixo, aquela que você foge completamente da dieta, tem um efeito benéfico para o desenvolvimento muscular? Podemos utilizar essas calorias engenidas para acelerar o metabolismo em vez de... Calorias engenidas para acelerar o metabolismo em vez de... É verdade... Calma É verdade que uma refeição do lixo, aquela que você foge completamente da dieta, tem um efeito benéfico para o desenvolvimento muscular? Podemos usar essas calorias ingeridas para acelerar o metabolismo, uma vez que ele não está esperando por isso E sim ter uma melhor absorção dos alimentos quando voltar para a dieta? Um abraço, meu irmão, um salve pra São Paulo, pô São Paulo, caralho São Paulo, minha segunda terra A refeição lixo, ela tem um fator benéfico mais para o psicológico do que realmente para o fisiológico, né? Então você, quando você, porra, tem essa folga, né? Vamos dizer assim Como tudo na vida, né, cara? Acho que tudo que é ruim, exagero, é ruim Até dieta, se você faz a dieta em exagero o tempo todo, só dieta, só dieta, só dieta Você restringe o seu corpo, tanto psicologicamente quanto fisiologicamente, a nutrientes, né? Você fica restrito a poucos nutrientes Então a refeição lixo vem para tirar daquela folga de, porra, hoje eu vou comer um fast food, uma pizza, um rodízio e tal, não sei o quê Você fica relaxado Com certeza o corpo, ele entende que isso é uma homeostase, né? Você sai da homeostase quando você faz de lixo Homeostase é quando o seu corpo acostuma com um certo segmento, uma frequência, uma rotina, né? Você sair da rotina é muito bom Você abre receptores, muda o suco gástrico, né? Porque o suco gástrico, quando você faz dieta, ele fica... Tem pessoas que ficam ruins, né? Fica com azia Então você comer uma coisinha diferente ou outra Estimula enzimas novas do suco gástrico Então tem muitos fatores aí benéficos do dia do lixo, tá? Mas o fator principal, eu acho, é o psicológico Você poder abstrair, tirar aquele dia para você Não vai treinar, não faz nada e tal Inclusive, eu ouvia muito, né? Os caras mais velhos de academia, os bodybuilders mais antigos Falaram, porra, às vezes é bom dar um tempo de dieta Um bom dar um tempo de treino Os caras às vezes falavam pra mim Não, às vezes eu fico dois, três meses Eu tiro assim, a cada dois, três anos Eu tiro dois, três meses que eu não faço nada Não faço dieta, não treino, não faço nada E eu pensava comigo, né? Na adolescência, né? Eu fori adolescência Porra, tá maluco? Não pode parar nem um dia E o caralho, não sei o quê Hoje eu vejo que realmente é bom você parar um tempo, assim Porque o seu corpo precisa de um certo time de recuperação De respirar um pouquinho Então a dieta do lixo segue essa parada Só que num curto prazo, né? Você toda semana tem uma refeiçãozinha fora É muito bom Próximo vai de André Luiz da Conceição Lima Silva Caralho, que nome grande Por que não vejo frutas e saladas na alimentação dos monstros? Cara, existe frutas e saladas na alimentação dos monstros Só que como não é uma parada que a gente, assim Não é o principal que constrói músico A gente acaba não falando sobre elas Mas a salada é importante pra qualquer organismo saudável Por conta das fibras, das vitaminas, dos minerais Que a salada vai proporcionar pra gente, tá? Fruta, então, nem se fala Normalmente a gente usa muito fruta na parte da manhã Quando a gente acorda Por quê? Porque a fruta, ela tem frutose, né? Que quando você ingere, ela vira açúcar, né? Vira glicose Então é bom a gente comer coisas que dão energia Quando acorda, pela manhã E depois, ao longo do dia Corta essas frutas ou glicose ou frutose Que possam sobrar na dieta Às vezes sobra, né? Quando a gente atinge a ingestão calórica do dia Então é muito usado sim, cara É que a gente não comenta, não fala muito sobre Mas é muito usado Se você for pegar aí um nutricionista esportivo Ele vai passar uma dieta pra você E com certeza ele vai colocar salada e fruta sim É que a gente não comenta muito sobre Bruno Breno Léo Salve pra Curitiba, Paraná Curitiba Beijo pra vocês Depois do rolê é bom comer jagunça, né? É bom comer bitalinha, né? É bom comer, né? Se você tá falando de alimento Vamos lá, vamos falar na moral, né? Porra, pelo amor de Deus Além da companheira Que é bom tá comendo sempre depois do rolê É bom você comer coisas que te nutrem e te hidratem Não é verdade? Então tomar um Depois do rolê, eu acho que qualquer coisa que entrar Vai ser bom o suficiente pra você, né? Então pode tomar um whey com um hipercalórico Que vai dar bom Pode comer um fast food que vai dar bom Pode comer uma pizza que vai dar bom Acho que qualquer coisa que você comer depois do rolê Vai ser vantajoso Por quê? Justamente por conta disso Você ficou muito tempo sem comer Muito tempo desidratando, né? Tomando, enchendo o cu de cachaça Então qualquer coisa que entrar, acho que vai nutrir Não vejo algum item específico assim Pra comer depois do rolê Até porque tu chega meio manguaçado, né? Caralho, o que tiver tu come Tem os pastel frio que tem ali O Blazer comiu ontem Quando chegou o doidão lá da padoca Né, Blazer? Foi ver o jogo ontem Voltou aqui, caralho O jogo acabou 11 horas Ele chegou 4 e meia da manhã Isso que ele ficou fazendo na rua até essa hora, né? Vinícius Souza Fala, Leozão Tô com uma grande dúvida Pra eu ficar com um shake bom Shake? Eu posso tomar o Whey Protein com tangerina? Caralho, pra ficar com um shake bom Pra ficar com um shake bom Tem que ir pra Zarábia, né? Se cadastrar no site de turismo sexual Pra um shake gostar de você Né? Que tem shake que é homossexual também Pode gostar de você E vai te fazer um Whey Protein com tangerina Todo dia de manhã Se ele gostar de você, né? Tem uns amigos por aí Tem uns shakes patrocinando É, sabe mesmo, Brayzer? Brayzer tá ligado Tem uns bodybuilder aí Os prostbuilder Que manda foto, videozinho pro shake É, e o shake deposita um dinheirinho na continha dele É, isso aí, meu parceiro Tá foda Próximo é de Fábio Coelho E aí, Léo, beleza? Como a nossa estrutura óssea Interfere no processo da hipertrofia? Manda um abraço pra Vespasiano, Minas Gerais Escolha aí, Brayzer Vespasiano, já fui aí Já fiz show aí, eu acho Ou evento, não sei Mas já fui aí, eu acho A estrutura óssea não interfere em nada No processo de hipertrofia A estrutura óssea vai interferir no peso E no tamanho que você vai ficar A hipertrofia é, pra todo mundo, é igual Alguns tem um pouquinho menos Alguns tem um pouco mais Mas não tem nada a ver com a estrutura óssea A estrutura óssea é nada mais que o seu tamanho ósseo É o tamanho do seu osso Tem gente que tem o osso longo Então pra você, porra Criar o músculo vai ser o mesmo tempo Só que pra você aparentar ser forte Vai demorar mais Porque o seu músculo é alongado É longuinho Na hipertrofia em si No processo de hipertrofia não interfere Agora, na aparência física No biotipo vai interferir Tem gente que tem o osso largo Pesado, grosso Que é mais robusto Então ele qualquer Qualquer 5 ou 10 quilos que ele ganha Ele já fica mais parrudo Um cara que já é longuinho Que já é mais alto Com o osso estendido E mais fino Ele vai ganhar os mesmos 10 quilos Que o parrudo ganhou Só que não vai aparentar ser tão forte Quanto o parrudo Porque ele é esticado Então é uma questão de biotipo mesmo Próximo vai de El Castellano El Castellano Estou há 6 meses na academia E já estou usando o peso total na cadeira extensora O que devo fazer? El Castellano pergunta para monstro Que merda? O que você tem que me dizer? Que merda? O bom que o espanhol sabe como é que fala espanhol, né? Você fala com a boca aberta e dá certo Estou há 6 meses Estou há 6 meses E já estou usando a peso total na cadeira extensora O que devo fazer? O que devo fazer? É, parceiro Também sei falar espanhol Que merda, hein? 6 meses na academia E está usando o peso total na cadeira extensora Que eu devo fazer 6 meses de academia usando o peso total Está fortinho Está com menos sustagem Está tomando biotônico fotora Está tomando leite de texugo nessa boca É, está fortinho pra caramba O que você pode fazer é conjugar Está usando lá Vamos supor 20 placas Na cadeira extensora Pra fazer 10 repetições O que você faz? Faz 10 repetições com 20 placas 10 repetições com 15 placas 8 repetições com 10 placas 6 repetições com 8 placas 12 repetições com 4 placas É, faz assim Pra você ver se você não vai Estoporar esse teu quadríceps Você vai morrer Vamos lá Acabou Acabou, pai Acabou, acabou Acabou as dicas de hoje Se você gostou Não esquece de dar o joinha E se inscrever no canal Porque somos o maior do Brasil Não esquece de dar a música E então O que você faz магазINам? Transcrição e Legendas Pedro Negri